Música 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 Além que a galera é muito fã da T1 Se eu falar que a HLE é favorita Os caras vão vir aqui na minha casa me bater Mas se você for um cara pragmático E levar os últimos confrontos Provavelmente Provavelmente a HLE é melhor Ban de Malkai Rumble bem padrão Banir o que agora? Já baniram Nasus Como que pode? Nasus ser top prio Já falei galera, já joguei lá demais Nasus ta top prio Tem que sair dessa vida Já chega Vai, passou a vai do pênalti Acho que é o terceiro pique dele né? Malkai seja onde vai Malkai ai do pênalti é pique ou ban S o que aqui? SI Pensar, já pensar, já pensar Leblanc Caraca Leblanc do Faker 1, 2, blind Ou bagar Holy shit Quero jet É guma, é guma Aqui é tristan Essa match é bem difícil É pra Leblanc Tem que ser tristaninha não Cara esse zizigão Ele tá crescendo hein galera Ele tá, ele tá Será que é? Eu acho Ah tá Se pegar Ioni ele é muito bem mano Ele é muito bem Cara pegou Mano os caras pegam Leblanc em cima de Ioni E ele pegou Ioni blind Blind não né? Em cima de Leblanc Entendi Ele fez o oposto Ele fez o oposto Geralmente os caras pegam Leblanc em cima de Ioni né? Mas ele meteu o lucro Assim né? Eu acho que ele devia ter pegado o tristan né? Mas quem sou eu né? Quem sou eu? Não, ele é insano de Ioni O cara é o próprio Ioni Cara que draft Nocturne? Acho que eu gosto mais de Lissin Eu gosto de Lissin Boa Que draft agressivo da T1 hein mano Que isso Cara vieram como tem bala Então Eu achei Eu achei que o draft agressivo tá melhor Eu acho que ele tá mais completo também É É que o draft da T1 Acho que ele é muito bom no early game aqui né? Eu acho que o draft da T1 tem pras validade Eles Tipo assim Eu não gosto muito da bet de Ioni contra o Leblanc né? Ele pegou Ioni em cima de NB Se eles conseguirem fazer a Leblanc Lissin funcionar bastante no early E no bala early Porque aquele top side ele é bem forte Que nem Leblanc Lissin Então Acho que é o jeito que eles podem ganhar o jogo Mas tipo Se nada acontecer Se o jogo ficar even Acho que aí é melhor pra É pra HLE Eu também acho Tipo assim Eu acho que todos os objetivos Tem o direito de ser da T1 aqui Claro Eles tem que pegar larva Eles podem pegar drake Eles pegam o que eles quiserem mano Vamos ver como começa essa match no top Ultimamente tá parecendo bastante piquezinho diferente né? É Top além de coitado né galera? Se o boneco consegue farmar tá bom O Academy teve esse Vlad Mas era Vlad contra a Ornn né? Aí não tem muitas ações O Maquina não jogou de Vlad em nenhum jogo né? Não E não deixaram covardes Eu queria ver ele de Vlad Ele morreu aqui né? Ai Nossa Ai que Ui Caralho Caralho É man É man Cara e o Wanner Ele jogou bonitinho também cara Ele deu flash e Kayn Entre os minions acertou E ele volta e ainda pega wave tá? Toma Cara bom véi É Aparentemente hoje ele não bateu o dedo né? Esse Ione do Do Zeca é Prime É É bom de Ione Cara eu gosto da comp da T1 hein? É o trem bala né? Cara eu acho que o único jeito da Galia pegar o objetivo é assim mesmo tipo Pegando, sabendo do tempo do Lee Sin e derruchando Drake com a Va escondida É Mas os cara TS, Brown, Lee, Leblanc e os caras perderam o foice Drake É o esculacho hein galera É uma palhação Mas eu não estou falando mal da T1 galera tu falei os cara Os cara tem essa comp e não pegar o Drake é foda Os cara é foda Ah tem que pegar lava né? Se pegar lava valeu a pena né? Pegar 6 lava Viper de Ziggs no nome desperdício Ah quando o boneco tá forte não tem o que fazer né? Fez ontem jogou 3 jogos de Ziggs O Gala também tem muita mecânica e joga de Ziggs também Ziggs é Viggs, tem como Ultimamente o Ziggs tá vitorioso Nesse patch aí 14x16 ele tá 5x0 Ele conserta muito tipo umas matches também que eram pra ser muito hard Ele consegue lidar melhor Ih ficou estranho não Tá Vickzinho Ai Mas o cara Ai Nossa tem ult não? Tem 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 Morreu morreu já Ele morreu E essa é a primeira blood Para o Peinart E o Faker agora Tenta tentar pegar ele Mas o arrow vai sair Nossa Meu Deus mano Meu Deus Meu Deus Se eu sou o Vlad e eu falo mano isso é muito azar galera O cara tomou aquela perdida mano Ele tá assim Ele tá assim tradeando seu maior for guys Aqui é Unlucky Aqui é Unlucky O One jogou mal nessa play tá? Jogou mesmo Se ele tivesse de licinho um high time né? Ai isso pela comp da HLE Eles pegaram um drake e sair 3 larvas pra cada Eita Lagou a larva? Vai buscar os cara? Que porra é essa? Pô Acho que ele tá trolando aqui tá? TP atrás Nossa esse Vlad faz nada Esse Vlad aqui é Esse Vlad faz porra nenhuma aqui Ai boa ult do Keren Nossa Gastão pegou o Drake Sim Perdeu o TP Gastão o TP ali do Do Doran E perdeu o drake né? Mas então Será que não pegar a sua larva não galera? E sair feliz da vida com isso? Acho que sim Porque agora Agora eles vão ter press top ali E o Licin vai tentar pegar uma lava né? É em teoria sim né? Caiu legal esse top Eles tão tomando push mid ali Que querem morrer? Nossa Tá chugando o seguinho guys Tá chugando o seguinho Burstou o flash Ele diz que tá morto não Borreu, borreu, borreu Borreu legal, borreu legal Ó O One jogou Ele não tem flash ainda Que é bom né Ele jogou bem mano Se o Pyro não tivesse mano E o One morria ali E o TG vai também Ele é muito bom com esse boneco Tá Vai é um boneco chato Que jogado velho Muito chato Ah o One tá ali pra proteger já mano Tá Eita Eita Nossa Faker Será ou O meu velho Será mano e o Faker É não É Matou tá bom Nossa mataram ainda né Tem que podia ter saído hein Mas acho que se ele fugasse só no perto do One Eu não sei Não sei se ele chegava a morrer e chegava Você tava T2 mano Já caiu Já tava T2 não T2 caiu Será que tá um dive também Pô 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 Eu acho que não ia ter follow do One Não ia ter follow do One Não ia ter follow do One Eu acho né E o One daqui foi brincadeira que ele fez mano Essa watch dele ali Ele ia tentar a big play né Dar o RQQ Ele tinha R ele One Acho que tinha Não tinha Acho que a watch foi pra isso né Acho que a watch foi pra isso Pra tentar jogar Acho que ele não tinha R pelo jeito que eu jogo Vai rolar uma fightzinha com você E One do Zeca lembra do Gravitar Pior que ele lembra mesmo mano Ah ele gostou de rir antes Vai lá uma fight boa aqui mano Será que você quer enganar e gassa bicho De 30 Wits End véi Vai virar pra lutar essa praga Ah na fight não né Ele tem que fazer isso dai ó Ir pra side Ele tem que prender o Vlad na play mano 4v4 ele vai ser insano tá É DP do Vlad Mano o Delight não consegue O que 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 eu perdi é guys O que 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 eu perdi A gente tem que entrar agora Ih você isolou Aqui foi guys Nossa Galera sem Com todo respeito Cheguei no PC Olha o Zeus O Ione em 3 Nossa mataram só o Vyter O Zeus deu flash hit no cara Bateu parado mano Que ruim Carai o Zeus Tá de sacanagem aí Ai se ninguém quer falar Eu vou ter que falar O Guma nem eu to na fight né Só tomei cara Dá esse feedback pra nós então Giggs é muito roubado É Giggs é roubado É Giggs é roubado O Ione é roubado? É Foi a Vyter que pegou o triple kill Foi Mas Giggs é muito roubado Barão 20 minutos mano O boneco de covarde Fica atrás da torre Taca no quinto dos infernos Quando ele fica longe da BTP É boneco de covarde É muito chato esse boneco Taker tá querendo Ele tá querendo o jogo É o veinho vai ter que carregar mano Será que é difícil Ele seria assim que tá inútil já Será que é difícil Será que é difícil É um lixo atrás Ah tem que carregar né É o veinho Pô não é possível É o mal desse jogo É o que eu falei lá galera Eles divertiram muito Ele vai aqui ele sim tá Opa Meu Deus Ah tô legal aí Cadê o ult do Tem comoção móia Ai Mano Mano Jogar de Ashe contra a Ione vai Meu Deus E Ziggs cara E a Kanks É louco mano De repente vai ficar triste Tá maluco Melete tentou o predict ali O grande mousse Acho que os caras investiram muito Pra tentar matar o Ione E não conseguiram né Não conseguiu Aí o early game ficou esquisito mano É Tipo eles perderam Tempo assim Aí eles pegaram o primeiro Drake HLE Foi estranho Foram quantos ganks? Quatro mano Acho que se eles não assistissem mais em Pode falar Mas O jogo de Elise em LeBlanc Que não fizer nada No mid nada 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 É muito ruim Tipo assim não matar o cara Não contestar muito os push E passar um dos E2 É muito lixo Mas acho que eles poderiam ter investido nos skirmish Assim Certeza Ele sem LeBlanc é muito forte É um dos dois mais legais de jogar Esse Kenny hein Foi muito esquisito Você é ou não Esse jogo Ele explica o Vlad 100% assim Se ele tiver mais item Ah ganha A impressão que ele passa que o Vlad fica de boa Tá ligando Barba Torre ali Tranquilinho Não Se perdeu não tá fora O Tainara Vai pra Lorebrecht E joga contra a DK Que legal Tem isso O T-Nows É o T-Nows Tem um zete mano Ah Tem um Karen ali na Ai viraram bem mano Ou alguma Mas não O cara do chat falou E eu concordo Não dá pra jogar Yes Nessa comp Não dá Não dá velho Não dá Não dá Impossível mano Isso que é foda Yes é tipo Cara e o Warner ele segue ali mano Ele vai roubar Ele tá achando que ele vai fazer o que ali né Ah ele pegou posição Ah ele vai ser visto na Aqui rapaziada Não passou Não passou Não passou Não passou Eu acho que ele consegue hein Ah Clonets 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 Não olha Clonets Não olha Eita Eita Ele tem um plano Olha o Zeus Ele tá achando pra dar dano Meu Deus É porque o Warner não ia ter dano né Ai meu Deus Acabou esse jogo já há muito tempo Eles estão mano Aqui é casa Olha o Zeus Toma Toma uma aguinha aqui guys Não mas ele errou o que mano Tipo o que não chegou no Baron Foi feio Foi feio Ah tem um aqui Próximo jogo vai dar uma conversadinha Ficar bem tranquilo Primeiro jogo é padrão né guys Tem um sempre perde Quem tá ligado tá ligado O Warner tá fazendo cosplay Que tá aí é sacanagem Deixa eu banir daqui Vamos pegar pra trás aí Nossa O Guma flechou pra trás E aí veio um Yoni ainda Buscar lá Lá em Brusque Nossa 0-4 Que coitadinho mano Como é esse você refém Não merecido Guys falem o que quiser Mas o meu Lissin quando eu era jungle Ele era vitorioso né Papo Tá falando que se fosse você no lugar do Warner Ele cê tinha acertado o que? Roubado o battle e ganhado o jogo É isso que tá Ah tá Guys O Ericat Pode falar de muita coisa sobre o Ericat Que ele é vivo Querendo ser o que Mas o bichinho Manja Dos drafts da T1 Tá Eu falei que eles na visão deles Ela vai era o problema Cara Deve pensar assim E aqui Ericat Zigão É Zigão Eles sabem que Pegue ali Não joga de Nasus Pô Aqui é Nasus não? É Nasus É Nasus Legal É Nasus S eu diria ainda Ou Nasus MF O Es de novo agora contra a Zig de novo Pior que a Es aí de Klins com Nossa Serafine Cara tem uma Ela vai com outras estatísticas né Serafine e Nasus é legal hein Ah tá Nasus 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 Serafine é legal velho Eu gosto mesmo Mas Nasus Serafine velho Se você não ficar 5k de gold atrás velho Você só ganha o jogo É legal mesmo Tô obstudado galera Tô obstudado velho Gostei dessa Serafine contra a Zig também viu É Serafine é uma resposta boa pra Zig A gente viu ontem né Mano ontem se a DK não tivesse trollado tanto 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 Eles ganhavam aquele jogo Nossa eu gosto do Smother aparecer como A resposta do Skylin né É o Smother vai ser mid Nada do Shiken é do Faker É nada do mid Eu acho que o Smother demora muito mais que o Nasus pra entrar no jogo velho Demora Pô Olaf é legal aqui né não É legal Ah o Shane Stoop Ah o Shane Stoop Tá Caraca velho Porque o que era tem esse kick esquisito né velho Ele tem ele tem É carinha dele isso aí Porque o Shane não errou esse jogo não no bot velho E o Shane Serafine deve ser forte pra um cacete ainda velho Tô tomando um taunt em um combo do Serafine ver o que acontece Vai de ralo pra pun É que é chato mesmo Tipo assim eles blindaram o top estúpido Eles blindaram o top estúpido e ai tipo assim Mesmo se o cara pegar um counter Que não foi o caso né Ele pegou Renek também Se ele tivesse pegado um counter muito estúpido O Shane ia ajudar bastante Cara o Draft bem melhor do Serafine é melhor aqui também não É eu também preferi você do DT1 Draft bem melhor do DT1 do que do primeiro jogo O Olaf ganha o top ali tá aí 1v1 franco ganha Ah a compra do DT1 ta bem legal mano Parece bem simples de executar Tem uns fortes lanes boas O Shane vai ficar assim Cara a Twitch desde ontem ela ta arrastando né Pior que o jogo vai ser flu isso mano O Serafinezix pode ficar lá Ficar lá Ficar lá farmando sozinho Vai jogar os 4 do top Queria? E o Queria fez Queria? Eu confio em você Queria? Você não é maluco Que isso do pênalti? Meu Deus do pênalti Meu Deus do pênalti Alguém mata o pênalti Pelo amor de Deus Olha o flashzinho dele velho Ai vai tomar Vai tomar o do velho Toma Vem É o jogo vai ser muito isso né Os caras vão deixar os carry bots farmando né Porque Serafinezix Cada um fica limpando a wave E o chicote ele vai estralar no topside velho Ah eles vão fazer o que eles fizeram na Até um fez o que a Galia fez da ultima vez né Só que eles não tem zigs então Vamos levar a torre Será que vale a pena esse swap mano? É não sei também velho Contra Zigão O Zigão ta lá foguetando Se você pega o cara agora na surpresa assim no swap vale muito né Mano como que eles chegaram ali sem serem vistos? Vale muito Agora vale Agora vale legal Só apaga o Zayas e é isso É muito fio Calma Zayas Calma Zayas Não precisa matar Não precisa fazer a play A play individual Só atirar a wave É o Zayas vou comprar né O Zayas gosta de dar uma zoadinha né Cuidado com O Zayas que se preze Compra um v2 Um v3 debaixo da torre Vambora Zayas Vambora Zayas Vambora Zayas Ficou mano Ficou mano Tá chilling né É muito estranho né É estranho Aqui a gente demite os mods Desmuda o Zayas E o Zayas Se pá mesmo Se ele luta mais cedo Acho que não morre não Se ele ficasse de olho assim Já esperando na animação do Q da Seju É porque se ele chega ali da town Podia mudar muito mais É que dá o QW também Pra dar da odd do auto-tock Dos boulders O QW deve estar dormindo já Uma hora dessa É brincadeira Os caras estão Estou triste Estou nessa de férias O Brasil perdeu Caraca O Zayas expulsou assim mano Sim É porque o Figa também tinha preze né É Nossa Deu um tp ali É caixa Calma galera É só uma serafine Não precisa de tudo isso É então O cara gastaram o tp O Zayas nem pegou a kill Coitado Três lá É pra cada lado Joguinho tá parelho hein mano Sim Eu boto sei que a serafine Tinha que ter aberto o mid mais cedo mano Acho que ao invés de ir pro top Cê acha? Não acho que tipo Depois que eles iam levar o bot Acho que a serafine Tinha que ter ido o mid já Ó Ó Nossa de novo Agora Agora o Querer deu Tô na hora hein Sim Morreu Nossa Acabou banda Sem mana Sem mana Nossa mas o Doran Cara só tem apontado né O que que o Doran fez velho Ah tinha um cheio do Doran fez Não o Doran zeralhou isso aqui pô Não o Doran zeralhou isso aqui pô É talvez ele morria anyway né Porque tinha 3 top É like a galera É like a like a Like a morreu também o que é Não toma Não tem nada né Foi bom pra Não Tá rolando uma loucura Mas cair T2 assim 12 min de game é muito gold aí mano Nossa é gold demais O cara pegou 2 kills e a torre top e eles não passaram em gold ainda mano Cara vai com o ult do Shane E dando follow up mano É pra esse smother nem jogar a fight né Ou vai no smother ou você pára e precisa ir no smother ali ó Nossa Cara tá meio estranho o resto da fight hein Acho que o Gumayu zeutou muito feio cara Ele tomei o mal mano Eu nem vejo o ult dele pra ser sincero Mas o Olaf O Olaf tava molinho Ele tava molinho Molinho Um petardo e rodou Triga que tem nome, sobrenome HLE Tá dando BTP a Seraphine O Olaf vai ter TP também Mas eu acho que sem os ultimates fica melhor pra run a life né Também acho Acho que o Olaf sem ult É meio tchau brasil É Meu Deus Véio Nossa Guma Yuzi O Ezinho dele Pô tem um jogo mal isso hein velho Eles jogaram muito mal a fight né Galera O Faker tá fazendo a build dos Ezekah de Nasus Ele fez Quartz e Off nature Mano Será impossível o Visage não ser melhor aqui velho Impossível, falei mano Qual é tom Yuri? Ó pegou Caralho Guma Yuzi, por favor Nossa Amor Tô jogando em Zeus, cara Meu Deus do céu, mano Maisão Pode perguntar Charopinho Charopinho Eita Será que eu fiz cagada ali não? Calma, calma Nossa senhora Parece que tem que ter Joane Nossa senhora Que porra é essa? Eu não, eu acerto É o Gold Cara, o Viper não ter nem flechado nisso Foi muito feio, tá? Cara Será que eu estava errado? Será que vai ser 3-0 a Honda Life, mano? De novo, cara Qual que é a dificuldade? Cara, olha o Honor jogando, pô Ele foi no timing errado, pô Duqueria, mano Que isso Tipo, o Honor tá indo realmente muito longe, véi Acho que dessa vez aí nem foi culpa do Guma Yuzi, mano Ele não consegue pegar o timing Pode falar, Eric Não, peraí, peraí Rolando a fight Oh, peanut O Honor tem flash Mas o Shane não tem flash agora, né? Oh, o Delight Ah, o Viper passou muito bem Ai, aqui ele ia acertar Aqui ele ia acertar com uma Yuzi o ovo Você é um coitadinho, mano Cara, mas o Honor não teve que roubar Pô, o Honor não teve que roubar Meu Deus, olha o que deu O Honor não deu mal, cara 3-0 a galinha mesmo Foda-se É, acho que... Assim, esse jogo acabou, né? Acabou, achei, mano Que bizarro, hein? Vai ser Baron aqui agora Bizarro Mano, tem um fightando muito mal, né, mano? Sim Bizarro, velho É que a moral, é que tipo assim Aquela fight lá que eles pegaram o Sboulder Era pra ser a fight do jogo, mano Acho que era pra ser tipo assim Um 4-1, um 5-0 clean, né? Sim, e Baron, né? Pra eles É Eu acho que... Baron não, porque não tinha Baron, né? Mas acho que encaminhar bem o game mesmo Agora já tá uma bosta, mano Mano, o Olaf tá num... Ele tá num ponto que ele é um saco de cocô, velho Olha lá, foi Toma, toma 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 Ah, mano, ele tá zarelhando já, viu? Como disse, galera, é um saco de cocô, velho E o Baron desentou, né? Eita Meu Deus, mano, Seraphine é muito broken, velho É muito chato Dando base dela é muito alto Correu Ele morreu Ô, aqui é... Cara, eles fazem Baron, não? Cara, eles fazem Baron em 3 ali, dá Que não, hein, guys Faz? Ah, tem que fazer, pô Ah, a Seraphine vai ter ult já, já, mano A gente vai ter ult pra ali Galera, o Baron não está caindo tão rápido, hein? Chegou o momento do Gumayuzi Se ele não acertar essa ult da Seraphine, ele não acerta mais nenhuma, tá? É que a gente pode decretar Se ele arrasta aqui e o Pit roubar, já tá 2 a 0 Não, ele tá com um monte do... Ah... A Viper is over there as well Tá por reto, Rafael Que isso, o Keryl é o token ali Ah, o Keryl foi muito cedo, tá? Ultou só pra chegar É, enfim Mas o Delight não aconteceu Vai ser Baron da T1? Tá com o cara que vai ser, hein? É, foi Baron da T1 Eles vão tentar matar Serju antes, meu Deus O Baron nem morreu, tá? Ai, errou ult Meu Deus, ele roubou Eles vão tentar roubar, também Ah, eles vão ficar? Não, eles por isso, eu acho, gente Cara, acho que eles perdem com o K do Nas Meu Deus, mano Olha o pênalti rachando Olha o pênalti rachando O Faker abrindo ali a abinha pra ver quanto que ele dá dano Ai... Ai meu Deus O Faker ligando na skill Ele passando a mão... O mouse Ele passando o mouse na skill pra ver Calma, guys, calma, guys Deixa eu ver quanto de dano que eu tenho O Baron deve ter tanto de MR e tanto de Armor Ele fazendo umas contas rápido na cabeça dele, né? Ai, caralho Esse cara não só morre aqui, não? Nossa, a gente tá vindo tudo Tem a doizinha da T1 Cara, a Seraphine tá muito forte, mano Sim 45 jogos aqui 1x1 1x1, bem provavelmente, mano Será, galera? Galera, eu bato o meu ponto aqui Eu acho que a galinha ganha ainda, hein, velho Tu acha? Cara, eu acho que a Seraphine de jogar no W dela já tá bem demais, mano Acertou uma ult até agora Eu acho que esse Smoker vai ter que falar muito, mano Porque o Renekton é menos um no game, tá? É, fora que Nasa é muito chato O Zeus tá 3k na frente do Renekton, cara Como assim, cara? A gente tá aqui? Eu não estou lendo nada, velho Nossa 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 O Oneer morreu também Ah, não Eita Guys, vai ser 3x0, guys Não é possível, 3x0 Eita, mano, tem... O velhinho vai pegar o wave do mid, não? Vai Ele vai Ele vai Vai, chega É dash É dash É dash É, mas é battle, hein Sem jungle ainda Eu falei, galera Eu falei Tavam falando que ia ser 1x1 Não, até foi bem pior, né, mano É isso que tá parecendo, né Tipo assim, os caras tão jogando com um a menos, porra, um a life Senekton é um a menos, literalmente E o... Sim É o pior que o Doran ali Quando ele... Eu não vou falar que ele é troll Porque ele carregou muitos jogos importantes, né Na carreira dele Principalmente quando ele tava na Gen Z Mas... Ele arrasta muito, as vezes, mano Morre, não Não toma slow, né Essa porra aí desse moleque Morre Mas legal, morreu Não morre, não morre, porra Calma aí, Lucas, gente Não morre? Calma aí, porra É Sejuani, caralho Ele vem roubado, velho Cara, mano Que isso Que o Zeus arrastou nesse game também Nossa, o Rebote Não, o Zeus tá só olhando, não Ele e o Honor, mano Ô, o Honor chegou no Master, sério, hein, velho Primeiro jogo foi no Spider, ele também Qual vem, então Tá ok Aqui a gente dá um care pro Gumayus, mano Ele é Kalista Player Ele não é Seraphine Player, mano Ele é Shad Faltam um toquezinho Mas aí, se ele é carry player Tem que tirar as Higgs Porque os Higgs Ele impossibilita o cara jogar O Dora tá fazendo, porra O Delight se matou ali O Dora se matou ali O Dora só joga na Wave, cara O que eles tão fazendo? Peraí, o Dora se matou também, né Ô, tem um Dá pra fightar aqui ainda, será? Com One nascendo Eu acho que eles perdem o Drake Nossa, o dano do Zeca não quer Ganha porcentagem de dano em HP Ô, Metius Acertou Mas assim, ele morre, né O que ele quer fazer ali? Olha o Zeus morrendo ali atrás, mano Rapaziada, enquanto a gente tá censurando a Twitch Brota no Discord de lá, viu? Canal geral Meu Deus O One foi ali sozinho Toma das Onias Meu Deus Morreu, morreu Meu Deus Que coisa fria Ele precisa ser implementado Galera Tá dado o aval, galera Aqui acabou Quatro Drake Rekstack Pra os Boulders Aqui acabou E digo mais A morte Tá morta Pelas skills que os Boulders pegou Ele vai dar B E sabe o que ele vai comprar? Umas Onias fechadinhas ali Aí, acabou Ele vai Começar a implementar o tab no teclado de jogadores, mano Todo mundo mete essa play de ultar a pessoa que tem zonias, cara Inclusive eu Inclusive eu Quando eu jogava Cara A T1 E falar uma parada, tá? A T1 só vai pro Worlds porque a KT é muito ruim, velho Ai, mano Eu gosto tanto da KT Não queria que eles fossem tão ruim Mas sem querer O Ericat Sem querer dar overreact Porque tem série ainda pra ser jogada Eles tão sendo muito piores, não Que é uma lata Muito mesmo A T1 ganha da DK Ah Acho que é jogado contra a DK, né A DK também tá muito ruim, não Mas assim Dá pra perder pra DK Essa que é a parada Mas são quatro vagas Ai Jange, Home Alive E tem mais duas O Worlds Eles tem que ser pior que a KT Ou a KDF, né? Sim Sem chat 3x0 Cara, se for um sonho Não me acorde Não vou falar quem disse isso Mas eles não são Eles são bem piores que a gente E a KTF Corre Faker Corre Faker Corre Faker Corre Faker Não, dá pra bruno nele Dá pra bruno nele Ah, até paro Covardes Covardes Deixa nesse portal Faker Ah, pelo amor de Deus Você tá achando que é o Showmaker mesmo, velho Bizarro Tem quantos stacks no Nasus? Tá com bastante também, né? Ah Ele não chega no Smolder nem a pau Ele tá com 700 Ah, um Kika no Nasus, por favor Querem morrer O Warner tem GA O Warner vai ter que tentar ultar alguém aí só pra Morrer LGG Caralho LGG 2x0 2x0 Porra, mano Pior que você tinha um jogo pra ter um ganhar era isso, cara Consegui não matar ninguém na faixa vindo, velho Bizarro, velho Que baile, mano Que humilhação, velho É o Telas de Leona? Eita, é Calma, telinhas Calma Calma, Telas Calma Tá querendo falar os caras? Essa é uma Leona dog É, gás A T1 Tem um mundo que a T1 vai tomar um 3x0 hoje, velho Mano, pior que o Guma tá sendo afundado nessa série, hein? Cara, a gente não precisava Se eles tomaram um 3x0, precisavam do nosso turno Assim, sem querer, né? Não vou passar tanto pano também pro Guma Porque foi horrível Aquele loot dele foi pai, né? É, foram duas lutes horríveis, né? Ó, Ziggy's first pick, mano Aprenderam, aprenderam Olha a T1 Cara, pior que eu acho que Ah, quem não tá copiando a comp da OneLive Dito isso, o Shino Camille Blind Toma Bom, tem uma escala demais aqui, né? Gostei dessa comp da T1, mano Acho que a única preocupação ali, né? É o... Ah, vai, vai o Ione É o Ione do Zeca, né? O Ione do Zeca, ele é bem poderoso, hein, velho Ah, essa matchup é pelo top aí Se snowballar também pro Jack, você vai ficar meio paia É bem poderoso O Ione do Zeca O Ione do Zeca O Ione do Zeca O Dora tá muito fudido, velho Morreu, né? Não, morreu Ele foi parar o B da Camille Quase morreu? Foi, né? A Camille tem TP ainda, o Jacks não tem Ele tá muito fudido, velho Tá na merda mesmo Essa matchup aqui, acho que era importante ele ter ficado mais estável no top Aquela plate que ele pegou a mais fez mal Pô, eu gosto do combi de Ziggs Camille, tá? É roubado Ziggs Camille e Smulder ainda, tá? É, o Zeju também é muito bom Com Camille Ih, rapaz Esse meta do swap que caia até a T2 era tão fácil de jogar bot que até eu era a The Carry na época, mano Vai morrer não Não, vai não Eita, pô, o Zeus tá... Pô, uma boa inversão da galinha, não? O Zeus tá dead O Zeus tá morto Pô, o Zeus não morreu Pô, não, não morreu Meu Deus, deu pra T1, deu pra T1 Cara, o The Light, ele... Pô, o Double chegando atrasado É muito estranho, cara Não, o The Light roubou a kill, cara Roubou a kill do cara, velho Meu Deus Cara, por que o support rouba tanta kill, cara? Que porra é essa? Mano, pior do que era, jogou muito mesmo, velho Jogou bem O The Light level 3 ali, todo chechelento, metade da vida Bom world é da T1, hein, guys? Bom world, velho Temos um jogo, senhores, temos um jogo Quem é o melhor Ziggs do mundo? Viu É o Gala ou o Micão, velho Aí, desses dois aí O Micão tem o Ziggs, velho O APA, né, pô, tem o APA É o APA, verdade Rafael Temos avisado, diabo Ah, o Rafael? Pra que é verdade, o Rafael, mano É o Rafael, guys Quem já viu o clipe do Rafael amassando o Juqueira, tá ligado O Zeus de Camille, ele é bem, ele é bem vitorioso mesmo, velho É bom Mas... Nossa, a play aqui não tava boa pra galera, não Tem que fightar, tem que fightar Tá bom, tem o TP do Jax O Warner morreu já, não O Camille não tem TP, não Vai morrer a... Isso, o que que chutou o... O Doran pra fora, galera? O FAKE não quer bater no pinnuch, não? Meu Deus, o véio Foi o Aryl Stark que empurrou o Jax, guys, pra fora da fight? Não vi O que foi? Só tinha ele, né? O Doran... Nossa, o Doran... O Doran... Nossa, o Doran teve uma resposta muito rápida, cara Caralho, o pessoal abriu a boca, eu falei T1, só tem o early game estável Ah, tem o early bang aí Joga o early aí, ô T1 A Camille não tava na Play, doidão A Camille tá top Esse aí tá novo, esse aí tá novo Quinta-feira, fi Eu pensava que amanhã era sem final, eu não sabia que era final não Pensei que a final da LPR era dia 1, só que dia 1 é regional E pra alegria do chat, que todos eles me amam, eu estarei aqui amanhã também Pode ficar tranquilo, galera, eu não abandonarei Estaremos Amanhã vai estar aí o squad todo, rapaziada, até o Bruce vai estar aqui O professor vai trabalhar uma vez na semana, mano Legal Ah, oh Cara, o The Light, ele ia fazer um grande mousse, mano Mas aí Pô, Zeus da Flash aí, na Kaisa Morreu, não? Calma que... Morreu, vamos ver Pô, o Viper tá velho mesmo Ai Ai, o Gohan morreu Caralho, tá muito ruim esse batatão Ai, olha o Faker O Yone salvo carrega aqui a fight, não? Não, não, não tem como, né O Yone, o Jax... É quadro do Jax... Jax... Gente, é Baron É... É Baron É Baron Com o Ty falando que acabou De Ziggs, Camille e Smulder Eles perderam Então assim, realmente a gente não é a Zika e a Zika não existe A gente comprovou agora É... Não existe, mano Não existe... Galera, quem tá comigo? Quem tá comigo, guys? A Zika não existe Vem comigo, galera Vem comigo, vem comigo Não tem Zika não, guys Pode vir comigo, pô Não existe Cara, olha o Delight, mano Galera, LOL é matemática Não tem como errar Não tem como errar, velho Pode vir comigo, velho Só tem como errar quando a Gen.D. perde pra KT, assim Aí... Aí, porra, nem Deus, né Mas... Tirando isso E quando a T1 perde pra Nongshin? Ai, de 2 a 0 De 2 a 0 O que que foi o safado que... E quando a KT pede pra Bro? Aí é sacanagem também Isso aí foi o pior de tudo, velho Senhora de colagem Pra quem errar o TP, pode banir o Alisson aí, galera Uma horinha Uma horinha pra ele pensar nos atos dele, velho Podem capotar o Alisson Olha o Delight, felizinho Ele nem participou da faixa, tá felizinho Ele nem participou da faixa, tá felizinho Ele não participou da faixa, tava ainda aberta Ele não saiu na besta Ele não saiu na besta Ele não saiu na besta Delight, Lazarin Cara, o melhor... O melhor de tudo Vai? Vai pra... Vai pra... Vai pra... O melhor de tudo É quando tu... Tu toma esse pick-off, assim Ai, calma Pô A HNN deve fazer ganhar essa parte, tá? Aham, a Life trollou aqui, hein Nossa, o Delighting achou muito bem, cara Nossa 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 Galera... Por que ele tava rindo? Galera Olha o Delight ali, olha lá Olha ele vibrando Vitando já Galera, não tem zika Não tem zika Ganharam 4v5 Uau, uau Nossa, o Viga tinha flash, pô Nem flashou Não tem como, velho Deixar o... O Zeca de Ioni, velho É loucura, mano Não dá A JNG não vai banir esse Ioni Vai dar 3x0 na HLE Tá, pô 3x0, será, mano? Uma HLE de Gigi? A JNG não vai banir Ioni, não Ih, como é? Ai Morreu Vai E cai Ai, isso é muito roubado, guys Sério não É... Valor isso tudo Como roubado Então tá fora Vai pro loser bracket É, tem low bracket Mas eu confesso, guys Eu não esperava um 3x0 Ninguém responde 3x1, beleza 3x1, beleza 3x0, escolheixo mesmo Eu achava que... Que a T1... Um teaserzinho a T1 conseguia, né? É, eu achei que a T1 ia chegar um pouquinho melhor, né? Eu acho que o draft do jogo 2 e do jogo 3 foi muito bom da T1, velho Tipo assim, eles escalavam bastante Do jogo 2 melhor ainda, né? É, esse jogo aí eu acho que o draft tá bem parelho Acho que era quem jogasse melhor Que não tá acontecendo, né? Mas eu acho que o jogo 2 tava muito de boa pra eles ganharem o jogo, hein, mano? Na sua opinião, quem tá mais estável na T1? Mano, eu acho que na T1 o mais estável, por incrível que pareça, é o Guma, eu acho Não, mano, acho que o Guma é o mais estável Pô, eu acho que no T1 o split a T1 também tomou 3x0 da Roa Life e depois ganhou Acho que eu fui 3x2, não? Acho que primeiro tomou 3x0 e depois ganhou de 3x2 deles Ou eles deram 3x0 na Roa Life depois, foi um negócio assim Tomou 3x2 e depois eles deram 3x0 Ah, de novo, Guma tomou essa play? Ele tá dead De novo, a mesma play, Guma De novo, é Morreu o Oni também, mas tem gemidos Aham Nossa, tá, acabou Fake boy, ok, também Que baile, galera, mano, você vai ter um, velho Tomar os ônibus aí, velho Os ônibus é muito roubados com a Camille, viado Tem coisa mais triste, Taizão? Tu tá de Camille tomar os ônibus na boca, viado? Não tem Não dá, velho, tá louco, velho Que baile da HLE, mano, que timão, velho E eu acho que ele está morto É isso A T1 está morta, podem fechar o caixão Aqui enterramos Mano, depois dessa série, a HLE Ela se firma bastante como top 2 time da LCK, hein? Tipo, bastante mesmo, velho Acho que eles são, tipo assim, bem melhor que a T1 e que a DK, velho Vai ter já o DG vs. NIP, mano Ah tá, regional, que susto, velho Vai ter já o DG vs. NIP já, muito pico isso aí, tá? Regional é legal mesmo, hein, galera Nossa Olha, o The Light tem um ângulo, muito bom Morreu o owner já Olha o flash do Guma O Doran tá de xereca, né? Ah, e outra Viper Ah, e o Viper jogou muito bem, mano Nossa, ele pegou um W no... No Kelly ali de alistar, velho, tadinho, andando ali Tem um só que ia ir pra casa, né? Os caras... É louco A Tess só vai jogar o regional Se a Weibo for campeã, é da LPL Porque aí a Weibo vai ser classificada pro Mundial com o CID 1 Porque eles vão ser campeão desse split E o CID 2 vai ser a BLG por pontos Porque eles foram campeão no primeiro e final nessa Aí, se a Weibo for campeã desse split Aí até joga, é jogo regional Mas se a Bilibili for campeã, que é o que mais provável acontecer Até já tá classificado pro Mundial Quem mais MVP desse jogo aqui? Zeca? Pô, a gente podia fazer um comando do Coma, né? Falando aquela... Aquele discurso Acho que o Dora, hein, mano? Acho que o Dora mereceu esse MVP Ele tem o Jax, ele é bom de Jax Ele é bom de Jax Aquele TPzinho dele foi insano Cara, sério Eles têm uma co-op que é só falar E vamos brigar Muito bom, cara Não dá mais pra torcer pra T1 Acabou Tempo O CID 2 Tempo Tempo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto